O que nós dissermos se torna sua realidade. Nesse momento eu quero que você imagine, quero que você imagine que você faz parte de uma banda. É, de uma banda. Você veio tocar para esse público maravilhoso de Brasília. O seu instrumento que você mais gosta. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas isso não importa. Porque hoje a sua realidade é a seguinte, você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Tanto que você faz parte dessa banda. Daqui a pouco eu vou voltar de um até três. E quando chegar no número três, você simplesmente, de olhos fechados, segura o instrumento que você mais gosta. De olhos fechados. E se prepara para tocar. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vamos lá. Bateria, isso. Só segura, só segura. De olhos fechados, isso. Só segura, só segura. Segura o seu instrumento. Isso, perfeito. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afina o seu instrumento. Agora. Afina, vai. Afinando, vai. Isso, afina. Violão. Ó, violino. Tem um violino aqui, legal, bonito. Ah, é, é, é. Como que chama aquele lá? Carron, carron, carron. É. O carron. Afina, afina. Ó, sax. Legal. Instrumentos afinados. Você faz parte agora de uma banda de jazz. E começa a tocar. É jazz. Vai. Toca, jazz. Vai, sax. Vai. Tocando. Toca, 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 toca. Vai tocando. Ó, o violino. Vai. O violino tá lindo. Vai. Vai, toca, toca. É o contrabaixo. Vai, toca, toca. Toca a nossa líder. É batera, batera. Vai, vai, vai. Toca, toca, toca. É violino. Vai, toca, toca. Toca o carron. Vai. Rebenta. Isso. Batera. Vai, nossa líder. Vai, vai. Rebenta. Isso. Sempre sentada. Vai de líder, nossa líder. Vai, vai, vai. Vai. Toca, 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 toca. Você começa a transpirar suas mãos, a sua nuca, e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora. Quarenta graus agora. É o dia mais quente do ano. A temperatura continua subindo cada vez mais. Você começa a se abanar. Só isso que te alivia. Se abana. Se abana. Ai, vai se abanando. Isso. Só isso que te alivia. Quarenta e cinco graus. É como se você estivesse no deserto. Isso. No deserto. Isso. E a temperatura sobe. Sobe cada vez mais. Abana o coleguinha do lado pra ajudar. Dá uma força. Ajuda o colega. Dá uma abanadinha. E aí, claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. E vai aliviando cada vez mais. E a temperatura, a partir de agora, começa a cair. Trinta, vinte, dezenove graus agora. Agora começa a fazer frio. Um frio insuportável. Você começa a sentir o frio tomando conta do seu corpo a partir de agora. Dezoito, dezessete. Começa a tremer de frio. Dez graus agora. É como se você estivesse pisando numa geleira. É um frio insuportável. Começa a tremer de frio. Isso. Menos dois graus agora. É um frio insuportável. Aquele frio que vem de dentro do osso. É um frio insuportável. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Abraça o colega. Abraça. Só ele que te esquenta. Isso. Menos cinco graus agora. Três. Dois. Um. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. E você se sente muito bem. Vocês são amigas? Não. Você conhece ela, irmão? Não. Estava frio, né? Estava. O que é? O que é? Abraça muito, não. Porque eu demorei a achar ele. Espera aí. Vocês são casados faz tempo? Ele me pediu em casamento em fevereiro. A gente não casou ainda, não. Me pediu em casamento no avião. Está difícil. Ai, que bonito, cara. Você conhece ele há quanto tempo? Vai fazer dois anos. Dois anos? Seu nome, qual que é? Ana Flávia. O nome dele você esquece agora. Olhos abertos. Qual que é o nome dele? Você está brava com ele, você nem sabe o nome dele. Por isso que ela não aceitou, não sabe nem o nome dele. Qual é o seu nome, irmão? Lucas. Está certo? Qual que é o nome dele? É Lucas. É, você esquece de novo. Olhos abertos. Qual que era? O que que é? Porra. Porra. Você não vai lembrar mais. Para a sua vida. Mentira. Mentira. Mentira.